Opa, e aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem, eu também estou bem, mais uma vez eu ia perguntar E dessa vez aqui mais um episódio do nosso querido Ano Písturo Que vai acontecer nessa sériezinha né cara Sim cara, vamos prosseguir aí E antes de ficar, pra deixar aquele likezão A gente vai se inscrever aqui no baixo do canal Ativar o sininho muito importante E também clave o seu nome no canal que ajuda muito, muito a manter o canal de pé Com certeza, vocês vão ter acesso a mais de mil vídeos exclusivos Todo o conteúdo do canal de forma antecipada, então vale muito a pena A todos aí que são membros, é só agradecer pela força e muito obrigado Exato mano, como se fosse a gente ter agradecido por esse apoio enorme E cara, então sem muito mais alongas, bora lá? Bora Então, manda que a gente ainda desculpa Tá, vamos lá então Um, dois, três, vai Três, quatro, cinco Aí eu falhei, mas eu mutei aqui no BS Só que eu esqueci de mutar o Discord, foi mal Tive que responder meu parque Ah não, de boa Mas no vídeo não vai sair Quem vê no vídeo vai falar Por que que ele parou de falar, tá ligado? Ele deu um grito então Foi mal, esqueci de mutar o Discord Aí eu mutei só o BS Eu vou mostrar a outra rapaziada que ficou separada, né Vai Vugunami, Robin, Zoro, Frank Brook também, né Super Já é inimigo, já? Acho que é o Brook Deve ser, é andando desse jeito pela água Pode ser ele Ele vai estar ali andando Nada Ah não, ainda salvou o Robin Mas então ele tem algum bagulho aquático mesmo, você viu? Tem Pô, o Frank é muito bravo, mano Eu gosto mais dele O Brook também é Mas o Brook é aquela parada que a gente falou Ele vai Os dois são esquenteados, né Essa questão tipo de De luta e tal Mas o Brook é mais ainda, né Porque o Frank, querendo ou não, ele é útil pra caramba, né Ele é Eles estão melhor que vocês, pô Eles estão sendo o maior bem recebido Comendo o bom e do melhor Foi, vai Eles tem que encontrar o outro É o Hashi, né Nossa, o navio também, mano Mano, eu acho que ia ficar mais culpado com o navio primeiro, mano Porque Se alguém roubar o navio, meteu Meteu marcha com o navio Ele tá suave, se divertindo, né Talvez Cara, mas Um paralelo também, né Que dá pra se traçar, né É que Também É que dá pra dar A gente acha as instruções de meio exagerado Mas ele também Tipo assim Todo esse tipo de coisa Meio que se concentra nele, né Porque assim A gente não tem nenhum outro personagem aí Ah, você tem o Brook, né Que fala da calcinha lá Mas tirando assim isso Você não tem nenhum outro personagem Que se mostra Interesse romântico Tanto mulher quanto homem Nem em qualquer sexo, tá ligado Em qualquer Qualquer relacionamento amoroso, na real, né Eu lembro que a galera tinha um chip aí Da Robin com o Zoro, mano Mas Isso aí já Como vai passando o Zaku Vai ficando passado, né Era mais ali É época de alabasta e tal É, é, o Jimi O Jimi era poucas, né É, aqui É aquilo, né Tá lembrando Mas é que até a galera Que tá acompanhando, né Isso aconteceu faz Bem pouco tempo, né Uhum Tá lembrando Ele virou o patrão da área E agora Caramba Caramba Pera, mas ele não falou o mesmo nome Da galera que falou lá Que queria recrutar Aquela galera que tava nos peixes lá Isso aí, cara Família real? Família real? É, o que será, mano? É, é, Terubito? Eu acho que não, mano Eles não iam viver aí Você lembra lá na superfície Como é que eles tratavam lá? Ah, pode ser que seja Família real daí de baixo Família real dos tritões Não sei se tem É, porque Mano, eles não fazem sentido Por que eles estão querendo ir no lugar Onde as Mulheres que trabalham No meio de café Moram, velho Então Qual que é a parada? Alguma coisa tem que ter, né Não é possível É, eu acho que é familiar Do tritão mesmo Pela rapaziada aí É, eu acho que É, eu acho que é Saiu voando, né Vai ver Mas qual que era a parada esperada? Ela tem que pagar um pedágio pra entrar, mano Que nem É, eu acho que é Porque os piratas passam direto aí, né Pelo visto Já que tem que Ela acertou o log post Parece uns panacão, mano Tirando um do meio, tá ligado? Parece mais sério É, parece uma facção rival Esses cara aí, né É Olha, eles parecem gente boa A princípio, né Eles não fizeram nada, né Não, eles foram educados E tal, tá ligado E tipo, ó Eles não parecem que Que é tipo Uma ditadura aí, tá ligado Por enquanto, né Vamos ver, né É tipo, a galera não sentiu medo deles Tá ligado Nossa, o sangue Olha, olha o desse Quase, né É, mas é claro Não, é inimigo mesmo Não tô pra boa coisa não É que o Luffy também é péssima negociação Ele podia falar Nossa, tá aqui de boa Pá, não sei o que Não sei o que lá Podia, mas, né A gente É Teria que ter uma Robin aí, mano Eu acho que a Robin é a melhor Pra esses casos Pior que não, tá Pior que eu acho que não, mano A Robin, normalmente Não se fala, tá ligado Ela não ia pegar e falar alguma coisa Ela ia ficar ali Com as mãozinhas já prontas Pra usar os furos E ficar lá parado, mano É que tipo, né Como ela andou com o Crocodile Tudo Ela deve ter se acostumado Não, sim, sim Eu concordo Com certeza É que a gente tá falando A Robin é a conta separada Mais esperta do grupo Mas eu não acho Que a gente passera Tomar essa iniciativa Tá ligado Ah, tá Quem provavelmente Falaria alguma coisa Seria A Nami O Trio Covarde, né O Sup Tá ligado Uhum O Luffy já vai querer Pra porrada, mano Olha lá O que eu falei O Trio Covarde Tá ligado O Chopper aí também RHS negativo Nossa Pior, né Mas ele morreu feliz Tá ligado É Pela tripulação, né RHS negativo O que eu falei O que eu falei É O que eu falei É É É É É É Caraballo 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 ом É, os caras criam um ódio, né, às espécies, né, por causa de tudo que aconteceu, né. É, a mesma coisa que faziam lá, né, em Sabau Road. Mas não sabe por que, né, que os tritonantes têm esse ódio contra os humanos, né. Que link é essa? Doar sangue aqui? Quantos humanos precisam de sangue, assim, tá ligado? Então. É, foi o que liberou a coisa, né. Uhum. Ah, o que é o seu nome dela? Bo Hancock. Ah, tá, então faz sentido essa, essa, essa parada, né, por causa que o cara morreu justamente por ninguém, então segue por aí, né. Oh, mammy, hold your joints. Oh. Ah, dá-o,ٹama. Toma Um pra cá, Bé Eles nem viram o golpe, mano Eles já estavam com a mão pra trás, tá ligado? Ele vai dar o haki no... Olha lá É... É muito bravo Ele botou a mão no nariz e mandou levar a chama, mano É... 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 Já realmente parecia o seu do bem Já acabou... chegar assim, aí, tipo, precisava ter um conflito, precisava o cara fugir. Aí, que, mano, chega e fala assim, vai os guardas, tá ligado? Aí ele, tipo, eles ficaram conversando com eles, falando 100% de sangue, não sei o que, ninguém falou nada, tá ligado? É, eles deveriam ter falado, pô, tamo aqui por causa do Jimba e pá, tá ligado? Então, é, foi bem... Bem esquisito, hein? Pô, os caras, a não ser que façam, tá ligado? Eles não se comunicam muito, tudo, aí dá pra entender, né? Mas, tipo, não precisava ter mandado os guardas. É que também, né? Uma pessoa que você não conhece, dá pra entender, se for... Você não sabe como é que ele vai reagir, né? É que ele é amigo do meu amigo, mas você não conhece. É, mas... Sim, mas já tem um... Beleza, que você falou, você não conhece amigo do meu amigo, mas você já tem um, tá ligado? É, sim. Já tem, pô, não é um desconhecido, né? É, dá pra entender, dá pra passar até com um pano aí, porque não é o pior dos mundos, né? Mas, claro, tinha jeito bem melhor de lidar com isso. Cara, mas a galera fala... Não é que fala mal, mas não é que fala mal, mas que não fala que esse arco que não é muito legal. Cara, mas até então, tipo, tirando que, tipo assim, quem é fã do Sandy vai ficar triste que escantearam o personagem, eu tô gostando desse arco, mano. Tá bem interessante, velho. É, tá legal. Claro, um começo devagar, né? Porque a gente não chegou a nenhuma batalha nem nada, né? Mas tá bem interessante. É. Bom, mas é isso, né, galera? Agradeço um coração pedir pra deixar aquele likezão. Quer que sentar mais alguma coisa? Não. Então é isso, mas ainda muito obrigado e valeu. Falou. 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 Falou.